E vamos para a luta! De vermelho, acredito que seja a Rayane, Pitbull e a Formiguinha, Gabi Formiguinha, da Vovô Team, no Corner Azul, calçom branco. Olha, bem técnica as duas, né? Eu acredito que seja um nível semi-pró, né? Estão só de cotoveleira, sem caneleira, dá para ver pela postura delas, já são bem mais avançadas, né? Boa queda! Boa queda aí da joguinha de briga, Gabi Formiguinha! Oi! Que tipe bonito! Gabi Formiguinha, calção vermelho, Rayane Pitbull, de branco. Tá explicado a apelida, a doguinha é braba. Chama na sequência de joelhada, pega firme nas coxas, essa joelhada deixa as pernas estragadas uns dias, hein? E... E vem... E vem novamente com tudo, Gabi! A Pitbull! Formiguinha reage, começa a demonstrar mais força, oi, só que não! Pitbull é forte demais, já vira de novo, põe a formiguinha nas cordas. Boa bicuda da Pitbull! A formiguinha chama no joelho, sentiu a joelhada da Pitbull a formiguinha! Vem dobrando! Bom momento da Pitbull! Dominando o centro do ringue, fazendo o seu jogo. Salve, Leandro Cura! Vamos que vamos! Vai dando salve aí de onde que tá a torcida de vocês aí, a cidade, o estado, a equipe que vocês estão torcendo, a atleta. Eu vou mandando salve aí pra vocês aí no YouTube, galera! Fala, Fala! Fala, Fala! 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 Go! Oé! 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 Fala! Oé! Boa meta da Pitbull! Vem botando pressão, pressão, não! Vem botando pressão! para cima da Gabi Firmiguinha e abre o lock da Pitbull olha a cara dela de sangue nos olhos, querendo pegar a Firmiguinha e é fim de luta vitória da Rayane Pitbull anota esse nome aí muito brava Tchau